O que é o professor que lhe inspirou? O maior exemplo de professor que eu tenho é o meu pai Comecei a aprender, foi primeiramente com meu pai E não era em sala de aula, era no terreiro de casa, era nos caminhos Quando eu fui para a escola com quase 8 anos de idade Eu já sabia todos os estados e capitais do Brasil Minha melhor professora foi Dona Creuza, estado de Perambuco, em Garanhuns Foi uma das professoras que mais me ensinou E que me ensinou a primeira letra Eu devo muito a ela até hoje, tudo que sei pelas primeiras letras Essa foto que vocês estão vendo aí É de uma menina chamada Ruby Ela foi aos 6 anos para a escola Só que ela estudava numa escola que era somente para brancos Ela precisou ser escoltada E essa foto é dela sendo escoltada por alguns policiais Bem, para ela conseguir estudar Ela precisou de força de vontade E graças ao auxílio de uma professora chamada Uma educadora chamada Bárbara Henrique Ela conseguiu estudar durante aquele ano inteiro O mais importante é que ela passou por essas dificuldades E ela conseguiu com que outras pessoas Outras crianças negras Tomassem coragem E fossem estudar No ano seguinte Poesia O que é preciso para ensinar De Verônica Lima Para ensinar Não basta ter o livro na mão É preciso muita paixão É preciso envolvimento É preciso ter o olhar atento Aquele que ainda não compreendeu A busca pelo conhecimento Nos leva a um abraço amigo Eu mesma logo lhe digo Saudades tenho disso Esse tempo logo vai passar E o meu abraço logo chega lá Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa homenagem aos professores Eu espero que vocês também Possam estar fazendo a homenagem de vocês Tá bom? Façam as atividades do blog Um abraço Até a próxima Não importa a simplicidade do conhecimento O que importa É a vontade de ensinar É o prazer que a pessoa tem Em passar aquilo para o outro Para sempre